Eu estive lá. Eu ouvi o silêncio sepulcral. Eu ouvi o grito e a tática inicial. Eu ouvi o túnel e os heróis já alinhados. Eu ouvi as preces e as orações. Eu ouvi o bater dos corações. Eu estive lá. Eu estive lá. Está bem, está. Javi! Hombre, que tal? Tudo bem? Vem viver os bastidores de um jogo de ligas ou de sagres. Vê como ganhar esta experiência única em amigossomosnos.com Somos nós!